Bom, a gente estava aqui falando do São Paulo Fashion Week, de tendências, de feminilidade, e eu acho que uma das coisas que deixa as mulheres mais femininas são algumas coisas, na verdade, batom, acho que quando você está sem maquiagem nenhuma, você precisa fazer alguma coisa, não tem nada que um belo batom bebeiro de salto, salto, saia, acho que são três pontos, e se você estiver com algum deles, você vai se sentir muito mais feminina. Aqui, no desfile que eu gostei muito, o apartamento 03 foi o primeiro desfile que eu assisti. Eu gostei muito dos trabalhos que eles fizeram, pequenas pedrarias, uma coisa manual muito delicada, uma palheta de cores também está muito bonita, tem um rosa, umas bebês, são algumas cores que eu tenho a impressão que vieram para ficar um tempo, e eu acho que o Luís, tudo o que ele faz é muito original, sempre assim, sempre uma surpresa. Eu não desfilei uma surpresa de tudo, fiquei surpresa com algumas coisas, os sapatos são muito malucos, mas eu acho que desfilei até isso mesmo, né, para dar uma pirada, para lançar tendência, eu acho que é uma surpresa. O que você não usaria, de novo, no look? Uma coisa que eu não usaria, que eu já usava, mas que eu jamais voltaria a usar, calça saruela. Tem que a Gisele me peça, tá? Gosto, parece uma bomba, acho que não me peça. E vontade de ser modelo de show lá na passarela, encararia ou não? Eu já desfilei umas vezes, mas é trabalho. Eu já desfilei para, enfim, para algumas marcas, mas não porque eu tenho pote de modelo, porque as pessoas que gostam do meu trabalho queriam, acho que, me identificar com aquela marca, mas não, claro, acho que para ser modelo você tem que ter uma disposição para cuidar do seu corpo, colocar a conta sempre de um jeito, mas eu acho que eu não consegui e acho que a minha bacia, só o osso já tem mais de um ventre, então, daria boa. Tchau, tchau.